E aí O que é? E aí O que é muito obrigado? E aí E aí Isso a coisa não é Isso a coisa E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos ver o mapa. Nós estamos agora aqui, Asagusa. E aí,吉原 é aqui. O que é o Senhor? O que é o Senhor? Certo? Você pode fazer isso, velho? Não é um homem muito forte. Vamos ver, eu não posso. Não vamos lá. Vamos lá e ver com a gente. Vamos lá! Eu ainda não posso ver a terra de吉原! ... ... ... ... ... Hum... Não... Espere, Sibar! Você não vai se divertir! É isso mesmo! Veja! Aquele acorde... 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 Ah... Se você está ligando em algum tipo de habilidade? É isso mesmo... 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 Vamos lá... Estão todas as coisas... Mas depois... gramos... A questão dele... A coisa dela... É isso mesmo... 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 Répeis... A coisa também... Ah... Isso... É... Teia que você quer dizer... É... Saber? É uma coisa estranha, mas... Se você quiser, você também tem um braço? Claro, você pode ser mais forte. Ah, eu acho que você pode esperar. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou perguntar para você. Eu vou te perguntar para o meu pai dele. O que você quer dizer? Sim, você é um braço. Você tem que pagar o dinheiro. Você tem que pagar o dinheiro. Você tem que pagar o caminho. Você tem que pagar o caminho de volta. Eu vou te pedir. Eu espero que você tenha feito um prazer. Bem... O que é que eu faço? Saber, não é nada. Você pode me matar. O quê? A gente tem que matar aqui. Você pode te dar certo? Bem, você pode te dar certo. Bem, vamos lá. Estão me derrindo o caminho das pessoas. Mas não é que isso? Eu não sei, por exemplo, mas não tem que vergonha. Eu sei lá. Não sei se que eu não sei se que você tem que vergonha. Eu não sei se que você tem que vergonha de vocês, mas você tem que vergonha de vocês. E, como você está? Ah, é... Isso, não é uma coisa de um exemplo. Ele já disse que você não sabe se queira tirar uma coisa de um jeito. Você pode falar em frente ao lado de você. Mas isso é... Não é o que você não quer dizer. O que você não quer dizer? O que você quer dizer? Ah... Mas... O que você quer dizer? Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Entendi. Entendi. É uma coisa difícil. Aqui você não sabe. Deixar você. É bom. O que você quer dizer? Ah... Ah... Não é o que você quer dizer. Ah... 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 E aí Olha onde você vai? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Não, não é? É que está a gente atrapando a mão em trabalho. Não, não é? Não, não é? É isso mesmo? É muito difícil... ... ... um 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 O que é isso? Saiba O que é isso? Lembre-se! O... O quê? O que é o Hidén? Você tem que gastar dinheiro para os amigos? Então, a direita é lá. Vamos lá! Por que ele estava indo para o carro? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, isso é o que você quer fazer. É isso. Isso parece que se torna a descanso. Ah, isso é um grande desafio. Eu não posso sair de fora. Eu quero ir ao lado. Eu quero ir para o caminho. Não. Existe por aqui, não. Não, não... Não, não. Não, não. Você não vai... A gente não quer ver o que... Eu... Eu sou o meu filho, e eu sou a irmã, e eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Eu nunca conheço dinheiro. Eu não sei. Eu não sei o que eu posso ver. Não tem nada, mas não tem nada. Apenas o que você pode fazer é que você não vai fazer. Hum... Ok, então eu vou fazer uma coisa para o nosso trabalho. Então, eu vou fazer isso para você. Mas, por favor, você pode fazer o seu trabalho para você. Eu vou fazer isso aqui. Obrigado, senhor. Eu tenho um serviço de noite, então... Desculpe-me. O que eu quero fazer? Você pode fazer isso aqui. 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 Um. Você tem um fio. Você tem um fio, de ouvir o seu corpo. É esse tipo de desculpação. Claro que você tem que viver. Eu não... Deします que você tem que fazer isso aqui. Então, você pode fazer isso aqui. Eu, depois... Você pode levar o suficiente ao Allan diminish. Eu não quero falar. Então, você vai fazer isso aqui. Você pode levar o seu corpo. Se você gostar de ouvir o seu coração. Se você gostar de ouvir o seu coração, se você gostar de ouvir o seu coração. Bem, isso é tão difícil. Deixe seu coração. Então, você pode me dar um pedaço O que é isso? Ah... O que é que você tem que pagar o dinheiro Não vou te dar uma olhada. Não vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Não vou te dar uma olhada. Ei, não vou te dar uma olhada. Você está me irritando. Você tem uma olhada. Você está me irritando? Quem é o cara está ali? Pode ser que tenha cuidado em frente… Está me irritando? Ah, como é que vai? Eu estou comendo! Vou te ajudar! Tchau! O que é isso? O que é esse fogo? O que é isso? O que é? O que é? Mas, como você vai para lá? Eu acho que você está vendo aqui. O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar. Eu vou te dar. O que é isso? Eu vou te dar. Você pode pegar um pouco. Ah... Eu vou te dar. Eu vou te dar novas. Eu vou te dar. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar você para você. Você tem que ser um inimigo. Você não é o meu inimigo. Não é o meu inimigo. Não, não é o meu inimigo. Onde está? Não, não é o meu inimigo. Não, não, não. Então, eu vou me fazer o que eu estou fazendo! Eu vou me fazer o que eu estou fazendo! E aí Tchau! O que é isso? Eu acho que não é uma pessoa que não está com medo. A Quidén está a combinação de uma vez que você está com o seu poder. Eu acho que é uma pessoa que está com medo, a espécie de descanso, a espécie de descanso, e a habilidade. Sim. Mas... não tem certeza... Isso é incrível... Ah, vocês... Ah, Kiden, o que é? Vocês... 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 Os... A выполнida é Caio... Cada dia... Espero que vocês assistam para achar uma moça. Os... Pes... Os... 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 O que é isso? Ah, eu acho que não tenho nada para você. Não sei se você se enviar para você, mas... Eu não sei se você me perguntar agora. Se você me enviar logo, eu vou te dar. Eu acho que você acredita em um espelho? Que é isso? Você não vai me ver? Eu sou tão difícil de me ver. É muito triste, né? É muito triste... De qualquer forma... Eu não me conheço hoje. Eu não me conheço agora. Iori... Você pode ter que destruir essa porta? Você pode ter que destruir antes de tudo isso? Você pode ter que destruir antes de tudo isso. Mas não é isso. Então, eu vou pegar a porta e entrar em cima. Então, eu vou pegar a porta. Então, eu vou pegar a porta. A porta? Já está terminando. Então, veja. Não, espera, espera! Espera aí! Eu vou pedir para que você não tenha gostado. Vamos lá. É isso aí. Você tem que esperar. E aí E aí E aí E aí O que é que está? Eu fiz o que foi. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso. Por isso, você pode mudar seu corpo como um humano. Você pode chamar isso como um espelho. Como é? Você está驚indo? É um grande coisa. Às vezes... O que é isso? Eu acho que é isso. Não é que eu não sei se você não me engano. Eu não sei se você não me engano. Eu não sei se você não me engano. Vamos lá. O que é que você está fazendo? Mas... o cara... tente com alguma coisa? Velho, assim você enviando um Cidane. Você precisa ter para você logo. Isso aí é isso? Eu não sei o que você sabe! É incrível! Você parece que você é maluco! Isso é incrível! Não sei! Não sei o que eu não sei! Você não está de longe. Ei, não se eu não sei! Eles são os inimigos! Eu vou dar uma vez em casa. Não deixe a sair! Aqui! E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. É muito importante... Eu estou fazendo uma luta de uma luta... Eu tenho que sair de qualquer lado... É uma luta, Gideon... Eu tenho que fazer uma luta de uma luta... Eu tenho que fazer uma luta de uma luta... Vou procurar uma luta de uma luta... Hum, hum. Ahnzulna. Hásego não precisa, não precisa, não precisa. Você quer usar o Mata Zoro術? Então, eu vou procurar o lugar. Tchau, tchau. Não, não é tão tão riqueza, mas não é uma coisa que você pode ver. É uma coisa que eu acho. Eu acho que era uma coisa parecida. Eu acho. Vamos lá. Não podemos ficar aqui. Ei, o que você está aqui? Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Deixem-se... Eu acho que era uma habilidade que eu pensei que era uma habilidade. O que é que eu acho? Eu acho que é uma habilidade. Bem, o que é o que eu acho? O que é que eu estou fazendo? Ah, é isso? Um... Ah... 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 Ah Isso é o vídeo Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é uma coisa mais forte, né? Eu acho que o inimigo é ruim, né? Eu acho que o inimigo está terminando, né? Eu acho que o inimigo está terminando, né? Eu acho que o inimigo não tinha que fazer isso, né? Como é isso? Eu acho que o inimigo está fazendo isso. Eu acho que é muito difícil, mas me desculpe. É isso mesmo? É muito bom. Então, eu vou te dar um prazer. Se você quiser, eu vou te dar um prazer. Eu acho que é o meu, né? O que foi? Não tem ninguém... E aí O que é isso? Então, eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Você está bem, eu vou te dar uma vez. Você está bem. Então, eu vou te dar uma vez. Eu não sei, mas eu não tenho o que fazer, mas eu tenho que te dar. Você vai deixar o meu amor. E você não pode deixar o seu reino. Não, eu não tenho nada. O meu pai, o meu pai disse que eu tinha o meu papel. Mas... Agora, eu sou o TIEU. Não vou fazer nada, não vou fazer nada. Seja bem, Seibar. Você tem que destruir a cidade. Você disse que era difícil. Você tem que esperar. Você tem que esperar. Você tem que ver que você tem que ver. Então, vamos lá! E aí Então, vamos lá. Se você fizer isso lá também? Aqui parece que você vai me dar certo. Mas é bem que eu posso dizer isso que você criei o que está bem. Esse é essa história. Ah, eu fiz isso, o que eu faço, cara. Vou pra nós.